Oi pessoal, estamos com mais um Direto da Fonte e hoje quem veio nos visitar é a Seagate, que vai falar um pouquinho de HDs aí pra gente, né? Armazenamento. Eu estou aqui com a Samanta. Olá! Tudo bom, Samanta? Tudo bem, e você? Tudo joia também. A Samanta, ela é gerente de vendas para a América Latina e ela vai apresentar aqui uma linha de HDs, pessoal, cada um com a sua característica, mas o importante aqui a falar nesse início de vídeo é sobre backup, né, Samanta? Isso mesmo. Uma coisa que a gente, conversando com os consumidores, percebe muito é que ainda existe muita confusão sobre o que é backup. Então, eu quero aproveitar para esclarecer, se você me permitir. Claro, é super importante esse assunto. Então, backup é uma cópia de segurança, gente. Não adianta colocar, pegar todos os seus dados, colocar num lugar e apagar do outro. Isso não é backup. Isso é uma cópia, mas não é backup. O que a gente recomenda sempre é a pessoa ter os dados dela em pelo menos dois lugares. Tem alguns arquivos, fotos, vídeos nossos, por exemplo, sei lá, o seu casamento, os primeiros passos do seu bebê, suas férias, coisas que é impossível recuperar. Então, se você perder isso, acho que é uma carga emocional bem grande. Então, assim, é importante ter consciência de que fazer backup é uma coisa que você tem que fazer constantemente, porque também não adianta chegar e falar, vou fazer backup, sei lá, pega todos os seus arquivos, copia, guarda num HD e esquece, nunca mais faz nada. Porque a gente, hoje em dia, a nossa vida digital, ela continua crescendo e os arquivos... E cada vez mais a gente está armazenando em meios digitais. Exatamente. O papel está ficando cada vez mais de lado. Minhas fotos, assim, eu tenho impressa uma, duas ali, você coloca no porta-retrato, né? Mas a grande maioria... A grande maioria fica tudo no smartphone ou no computador, até a gente perder. Bom, e aí tem a outra questão que a gente vai falar um pouquinho depois também, como organizar essa bagunça toda? Porque tem foto no pendrive, tem foto no cartão de memória, tem foto no computador, no celular, no tablet. O tablet está em todas as partes da nossa vida digital e também existe uma vantagem de você ter tudo isso organizado. A gente pode falar um pouquinho disso depois também. Isso aí. E um dos produtos aí que você trouxe, o mais simples dessa linha aqui, é o Slim, é isso? É, então esse é o nosso HD, digamos, o de maior alcance, né? De maior venda, o Slim, ele pode vir em configuração desde 500 até 2 terabytes. O grande diferencial dele começa pelo design, que é um design fininho, até se você quiser comparar com o celular, para vocês verem que ele é bem... E é um design bem minimalista, né? É, bem simples, só tem um ledzinho que acende para indicar que está funcionando. Mas, ao mesmo tempo, ele tem acabamento de metal, que é diferente do acabamento da maioria dos discos que você vê no mercado. E o grande diferencial dele, na verdade, é a questão do software mesmo. Então, começa que você pode fazer ele funcionar tanto no PC, quanto no Mac, quanto nos dois. Isso é uma coisa importante, porque hoje em dia, às vezes, as pessoas trabalham com o PC no escritório, tem o Mac em casa, vice-versa, ou você tem uma coisa, mas seu amigo tem outra. Com certeza vai ser uma das perguntas dos nossos usuários. Eu posso utilizar ele tanto em Mac quanto em PC, e ele já vem com o software dentro dele. Isso, quando você liga ou conecta o HD a primeira vez no computador, ele te pergunta se quer usar com Mac, se quer usar com PC, ou quer usar com os dois. E, dependendo de como for a sua resposta, ele vai preparar o drive para isso, formatar o drive para isso. Interessante. E aí, mesmo que eu utilize no Mac para gravar os dados nele, depois eu coloco no PC, ele vai entender perfeitamente. Isso mesmo. Isso é bem legal. Isso é porque a maior dificuldade quem usa as duas plataformas, né, MacOS e Windows, é encontrar um HD que converse aí com os dois. Agora, tem algumas outras coisas interessantes também. Por exemplo, a gente tem um aplicativo que faz backup de mídias sociais, Facebook, Instagram, esse tipo de coisa. O que acontece, você pode selecionar no software do HD o que você quer fazer backup das suas mídias sociais. Então, o exemplo que eu gosto de dar, por exemplo, alguém tirou uma foto minha numa festa, me marcou lá no Facebook. Ah, Samantha esteve comigo e tal. Eu não tirei a foto, nunca tive. Você nem chegou a ver na rede. Nem cheguei a ver se eu te dar a minha foto, que às vezes é um problema. É. É. Mas eu posso selecionar. Se alguém me marcar no Facebook, quando eu ligo o meu computador, está conectado com o HD, ele vai lá no Facebook, busca e baixa e já faz um backup dessa foto que está no Facebook para o meu HD. E eu vou ter essa foto, mesmo que eu nunca tenha... Pô, isso é bem interessante. Mesmo que eu nem soubesse que tiraram a minha foto, se alguém me marcou, está lá. Isso é bem interessante. O próprio software, você configura para isso. É só você marcar uma opção, é isso? Exatamente, isso. Outra coisa que é interessante também é o backup do celular. Então, uma das queixas que a gente escutou dos nossos clientes é que é muito difícil fazer backup do celular, é complicado e... É verdade. Acho que qualquer pessoa que usa o celular tirando fotos, assim, com certeza, fica lá no celular as 300, 400 fotos e você não faz backup em lugar nenhum. Aí, quando vai ver aquela foto que você mais gostou, você já não encontra mais... Ou encheu a sua memória e você precisa apagar as coisas, né? Então, o que a gente fez? A gente criou um aplicativo também, chama-se Gate Backup. Você baixa, é gratuito no celular. Você seleciona o que você quer gravar, o que você quer fazer backup. Se eu quero fazer backup dos meus contatos, das minhas fotos, dos meus vídeos, etc. E aí, tem duas formas de se fazer backup. Se eu estiver dentro da mesma rede que está o meu HD, eu posso fazer backup direto para o HD. É só apertar o botão, falar, escolhe, faça backup. Ele faz o backup, posso programar, posso falar, olha, quero que você faça backup toda semana. De volta para aquela questão de que fazer backup não é uma vez na vida e esquece. É um processo contínuo. Então, posso programar ele para fazer backup toda semana. E se eu não estiver dentro da mesma rede que o celular, ele também sincroniza com a nuvem. Então, eu posso mandar o backup para o Google Drive, para o Dropbox, para o Microsoft OneDrive. E aí, o que acontece? Também pode livrar o espaço no celular. E depois, para você não ficar usando o seu espaço no Dropbox, no Google Drive, que é limitado. E a maioria das pessoas só usa a versão gratuita. Você baixa isso de volta para o seu HD. E essa parte que vai das redes da nuvem, do Dropbox ou do OneDrive, quando você chega em casa, você liga o notebook ou liga o desktop que está conectado ao HD Slim. Isso. Quando você acionar o software, ele mesmo já faz... Ele faz a sincronização. A sincronização do Google Drive, do OneDrive. Do conteúdo que você tiver lá. Bacana. E você pode fazer ao contrário também, né? De repente, você quer mandar alguma coisa para a nuvem, você também pode fazer isso. É bem útil, muito útil isso aí. É bem interessante. Então, é o que eu falo. Fazer backup é importante. E a gente quer facilitar a vida das pessoas nesse processo. Fazer o processo ser o mais fácil possível, em termos de agendamento. Você não tem que ficar pensando quando você tem que fazer backup. Quando tem que fazer. Na verdade, o celular me lembra também. Se por acaso eu não fiz, ele fala... Ele manda notificação também. Ele manda notificação e fala, olha, faz uma semana que você não fez backup dos seus contatos. Você está na hora. É, fica um processo bem automático, que eu acho que é o que... Era o nosso impedimento, vamos dizer assim, para a gente fazer backup, né? Exatamente. A gente tem tanta coisa para fazer que a gente acaba deixando o backup de lado. E essas notificações são bem interessantes. E quanto ao HD 7, Samantha? Então, o 7 é assim... É um HD que a Seagate desenvolveu para mostrar mesmo a tecnologia que a gente tem hoje, né? E ele é um HD... Assim, em termos de funcionalidade, basicamente as mesmas funções que eu te contei para o Slim. Mas ele chama 7 porque ele tem 7 milímetros de espessura. Ele é o HD mais fininho do mercado. Ele foi feito com esse design minimalista, né? Então, você olha, ele até parece um HD inteiro. Parece um HD até de desktop. E dentro dele tem um HD de 5 milímetros. Uau! Que é o HD também mais fino do mercado. Então, ele é todo feito de aço inoxidável. É um HD para o pessoal que curte design, que quer ter... Que é demais avançado no mercado. E esse HD... Impressionado pelo design. E qual a capacidade dele? Então, 500 GB por enquanto. Que é o que a gente consegue colocar em 5 milímetros. Eventualmente, na hora que couber mais capacidade em 5 milímetros, a gente... Legal. E a interface USB 3.0? USB 3.0, isso. Legal. Bacana. Vem com os mesmos softwares do Slim. Mesma coisa. Tudo igual. Bacana. E por último, Samanta, a gente tem aqui o Rugged. A gente vê aqui que é um HD pesado, espesso, ao contrário do Slim, né? Ao contrário, é. Esse é bem espesso mesmo. Mas também tem um motivo para isso, né? Tem um motivo. Bom, primeiro eu quero mostrar para vocês verem. A marca é diferente, para começar, né? Esse é um HD da LACI. A Seagate comprou a marca LACI há aproximadamente 3 anos. Então, agora a gente comercializa as duas marcas. A LACI é uma marca 100% focada em usuários profissionais e usuários de Mac. Então, o usuário desse HD é o fotógrafo, videógrafo, pessoal que tem que trabalhar com muito arquivos pesados. E, em geral, com o Mac, né? Em geral, usando o Apple. Por que esse HD é feito assim? Primeiro, ele é resistente à água, resistente à poeira, resistente a choque. Então, ele tem essa marca registrada da LACI, essa proteção firme e forte. Inclusive, ele está assim, encoraçado aí. Inclusive, até o próprio cabo, para você ver, ele vem dentro da proteção. Enrolado na proteção. Para você poder proteger o cabo também. O próprio cabo, tá. Então, para o pessoal que trabalha em campo, trabalha fora, tira, sei lá, surfista ou... Pessoal de, por exemplo, engenharia civil, vai em construções, né? Isso. Ambientes não muito amigáveis para a tecnologia. Esse HD é feito para isso. E também, por ele ter a interface Thunderbolt, ele tem uma transmissão de... Uma transmissão muito mais rápida, então. Muito mais rápida de arquivos pesados. Então, é realmente para a galera que trabalha com... Com vídeo. Com vídeo, com fotografia, que precisa de velocidade de transmissão, porque ele vai ter uma taxa de transmissão bem mais rápida do que as outras. Bem legal, porque é difícil encontrar dispositivos ainda no Brasil com Thunderbolt, né? É difícil. Isso é bem interessante para esses profissionais aí, que mexem com imagem e vídeo, né? Exatamente. Bem legal. E, Samanta, curiosidades aqui. Ele aguenta, você falou, água, né? Ele pode mergulhar na água. É resistente a água, quer dizer... É, ninguém vai usar o HD embaixo do lado também. Você não vai enfiar ele no aquário, mas se, por exemplo, você está molhado, está com a mão molhada e precisa manusear o drive, não tem problema. Não vai ter problema. Está na praia, tem que colocar, caiu areia e tal. Eu não falo, pegue o HD e jogue ele à distância, mas ele é resistente. Talvez, assim, um pessoal que vai uma coisa mais próxima da realidade, tipo, pessoal que mexe com geolocalização, que vai em ambientes mais hostis mesmo, né? Ele vai resistir. É, você está numa montanha, numa praia, numa obra, ele é resistente para esse tipo de coisa. E qual a altura que ele, por exemplo, consegue cair, assim? Dois metros, dois metros. Dois metros. Mas, então, também, não é para jogar futebol com o HD, mas ele resiste. Não, beleza. Tipo, a pessoa está com ele no bolso, às vezes precisa, deixa cair, ele vai resistir. Ou está em cima da mesa, alguém empurrou, ele é resistente. Ou seja, é feito para essas tarefas aí, com ambientes mais hostis. Exatamente. Legal, bacana, Samanta. E quanto a preço? Você tem um preço sugerido para cada um? O HD depende da capacidade, ele vai variar de R$ 2,99 até R$ 7,99. E o da LACI, a gente está começando a trazer ele para o mercado agora. Então, eu não sei te dizer exatamente, ele vai ser mais caro. Tá, por causa da intervace e da capacidade em geral em 2 terabytes. Bom, legal, Samanta. Então, acho que a gente conclui aqui o vídeo. E se você quer saber quanto custa esse aparelho, acesse aí o Bom de Faro. Lá você encontra as melhores ofertas, vê as lojas mais confiáveis, de acordo com a avaliação do EBIT, lê a análise de outros usuários e a avaliação de um especialista. Dá para ver o histórico de preço, para analisar se está barato ou não. Dá também para colocar um alerta de preço. E quando o produto chegar no preço desejado, o Bom de Faro te avisa. E para ficar mais fácil ainda, dá para fazer tudo isso direto no smartphone ou tablet, com o aplicativo Bom de Faro. Tem para iPhone e Android. Dá para comparar preço até na loja, na frente do vendedor. Aí o cara nunca mais vai te enganar. Baixe lá que é bem legal. Então, eu agradeço a Samanta. Muito obrigada. Você quer concluir alguma coisa, Samanta? Ou a gente já falou tudo? Faça backup. Isso aí, beleza. Tá ok, galera? Então, está dado o recado. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui que a gente responde por aqui mesmo. Tá bom? E um abraço e até o próximo Direto da Fonte. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti